Pericaça e linda, vem do que bandida, nós com nós, seu povo Pericaça e linda, vem do que bandida, uma bandida Chama-lhe amor Cadê o brilho dos baileiros? Pouco pesado, nunca mais queria Era só brilhar o picão, se trafaguei Aí de nada, você apareceu Perdedor e emoção, pensava com a imensão Pericaça e linda, vem do que bandida